Este podcast tem o apoio do Itaú Private Bank Internacional, que está presente em Miami, Zurique e agora também em Lisboa. Se calhar é uma série de podcasts sobre brasileiros em Portugal. Criação e apresentação, Paulo Marcum. Trilha sonora e mixagem, Samir Tarik. Produção, Palavra Objetiva. Olá, tudo bem? Sou Paulo Marcum, jornalista e escritor atualmente em Lisboa. Nesta edição de Se Calhar, a conversa é com Odinei Edson, locutor das corridas de Fórmula 1 para a Rádio Bandeirantes e que vive em Portugal. Vamos falar ainda sobre investimentos com Luiz Estrada, responsável pelo Itaú Private Bank em Lisboa. E conhecer melhor a história dos avanços portugueses na arte da navegação. Você sabia que a chamada Escola de Sagres nunca existiu? Fique com a gente. Se calhar. A população portuguesa está envelhecendo e diminuindo. Dados do Instituto Nacional de Estatística mostram que, entre 2017 e 2018, a população com menos de 15 anos de idade diminuiu e a com idade igual ou superior a 65 anos aumentou. O chamado saldo natural negativo se agravou. Foi de menos 23.432 pessoas em 2017 para menos 25.980 pessoas em 2018. O decréscimo populacional só não foi maior por causa do saldo migratório crescente. Em 2017, migraram para cá pouco menos de 5 mil pessoas. 4.886, exatamente. Em 2018, 11.570 pessoas. Ou seja, quase três vezes mais. Em 2020, Portugal atingiu um novo recorde histórico. São 707.848 imigrantes residentes regularizados. O equivalente a 7% da população de cerca de 10 milhões de habitantes. A alta foi de 19,9% em relação a 2019, que já tinha tido também um crescimento expressivo. Os brasileiros são a maior colônia, algo em torno de 250 mil pessoas, somando-se os imigrantes ilegais, os legais e aqueles que vivem aqui por terem cidadania de outros países europeus. Há uma terceira onda de imigração brasileira nesse momento. A primeira aconteceu nas décadas de 80 e 90 do século passado, marcada por profissionais qualificados, como dentistas e publicitários, entre outros, vindos do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco, principalmente. A segunda leva veio de Minas, Paraná, Espírito Santo, São Paulo e Goiás, e era, em sua maioria, de pessoas sem maior qualificação profissional. A terceira onda é mais recente e tem também estudantes e jovens no auge da força de trabalho, mas conta com aposentados em busca de um lugar mais seguro e com maior qualidade de vida para viver essa fase. O atual governo português de centro-esquerda tem uma política mais receptiva à imigração e que parte da premissa de que o país precisa rejuvenescer sua população e reverter o processo que pode culminar no despovoamento. Em plena pandemia, o governo regularizou a situação de permanência no país de todos os imigrantes que tinham registrado pedido de residência junto ao serviço de estrangeiros e fronteiras. O número de pedidos de asilo tem aumentado e a possibilidade de aguardar a decisão em território luso funciona como um incentivo para que mais pessoas tentem a sorte no desembarque em Portugal. A costa lusitana é bem menos patrulhada que a da Espanha, onde a chegada de embarcações com cidadãos do norte da África é uma realidade há vários anos. A pandemia acelerou o processo de redução da população. Antes dela, os pesquisadores imaginavam que em 2030 Portugal poderia estar na casa dos 9 milhões de habitantes. Agora pode acontecer antes. Embora em 2019 o saldo tenha sido positivo, em 2020 o resultado deve ser negativo. Vamos agora ver o que acontece com a escolha dos brasileiros. Nosso convidado do Cicalhar é um viajante quanto mais por conta do seu ofício. Narrar as corridas do circuito mundial de Fórmula 1 para a Rádio Bandeirantes. Paulista de Oswaldo Cruz, perto de Marília, Odinei Edson é de uma família de locutores, irmão de Oscar Ulisses e de Osmar Santos. Iniciou sua carreira como apresentador de programas musicais após uma passagem pelo Paraná como técnico de som e acompanha a Fórmula 1 na Bandeirantes desde 1995. Odinei, tudo bem com você? Marcô, tudo bem. É um prazer falar contigo. Igualmente. Odinei, por que você veio morar em Portugal? Olha, Marcô, eu vim morar em Portugal por um objetivo dos meus filhos. Faz sete para oito anos que estou aqui em Portugal. Então, eles estavam numa idade ainda que era possível trazer debaixo do braço, nove anos, dez anos aproximadamente. E resolvi trazer eles para uma cultura nova, para uma formação diferente, conhecer um pouco o mercado. Sabia, se demorasse um pouco mais, entrariam numa adolescência e seria muito difícil você tirar as raízes deles. E acho que fiz bem. O resultado pelos filhos está muito positivo. Eles gostaram? Muito. Não querem nem passar férias no Brasil mais. Eles estão numa fase realmente enraizados com a cultura daqui, com a formação. O mais velho está indo agora, vai fazer universidade na Inglaterra. O outro tem mais de dois anos de high school aqui ainda. Mas estão muito felizes, muito felizes com essa convivência que conseguiram e o relacionamento que tem por aqui. E como é que foi a transferência da carreira profissional? Então, eu dei muita sorte, Marco, porque eu estou fazendo Fórmula 1 já há muito tempo. Só as transmissões de Fórmula 1 para o rádio, que é um veículo que me encanta. Mexer com a imaginação das pessoas, eu acho que é muito prazeroso. E esse veículo, para mim, pela sua portabilidade, pelo seu acesso fácil, te permite errar mais. E eu erro muito, então eu me sinto mais feliz lá. É muito gostoso por isso. Então, essas transmissões, a tecnologia me favoreceu fazer de qualquer ponto do mundo. Eu fiquei mais ou menos uns 12 anos da minha vida lá atrás, desde 1995. Em 1993 eu estava na Eldorado, em 1995 foi para o Grupo Bandeirantes de Rádio. E eu fiz por uns 12 anos todas as corridas ao vivo, em loco, como a gente fala, viajando muito. Então, eu já estava num ponto de desgaste físico dessas viagens todas. E aí entrou a internet com um recurso extraordinário que me dava tudo aquilo que eu necessitava para poder viabilizar o meu trabalho. E quando essa possibilidade foi além disso, de eu não ter a necessidade de estar nem no Brasil e nem no local do evento, e não perdendo o conteúdo, mesmo assim, me fez vir para cá de uma forma muito mais tranquila. Então, eu continuo fazendo isso. Entendi. E aqui você não chegou a exercer atividade televisiva ou radiofônica em Portugal, para Portugal? Não. Participei de alguns programas da Sport TV, dos amigos, mas mais por relação, fui convidado, enfim. Mas não tive nenhum movimento para poder viabilizar recursos ganhadinhos. Aliás, alguns brasileiros, alguns amigos, né? Poxa, como é que é a vida em Portugal? O que você fez de melhor em Portugal? Sim. E eu falei, olha, a melhor coisa que eu fiz em Portugal foi não ter feito nada. Em termos de business, em termos de negócio. Entendi. Porque a cultura é muito diferente daquilo que a gente conhece no Brasil. Parece ser muito igual, parece ser muito similar. Só a língua é parecida, o resto é tudo diferente. Isso foi bem, parecida. Tem muitas coisas que são diferentes ainda. E este ano a Fórmula 1 está na Band, inclusive a televisão, né? E isso melhora para você? Piora. Não, de uma forma assim, acho que ficou diferente. Nem melhor, nem pior. Essa é a verdade. Porque a Band comprou os direitos de televisão e esses direitos vieram embutidos os direitos de rádio junto. E essa negociação era feita por mim, pela minha empresa, enquanto os direitos de televisão eram da Globo. Então, me facilitou um pouco essa negociação, tirou um peso aí. Mas, por outro lado, me tira um pouco de autonomia também, de business, não da comunicação. E eu continuo fazendo as transmissões, num acordo diferenciado que eu tenho lá com a Rádio Bandeirantes, com a Rádio Bandeirantes hoje. O projeto migrou da Rádio Bandeirantes para a Bandeirantes ao longo do ano, dos anos anteriores aí. E é uma rádio muito nova, fez 16 anos recentemente de vida. E tem uma divulgação, uma penetração muito mais ampla no Brasil, com as principais capitais brasileiras retransmitindo. Então, é um momento realmente bastante interessante. Então, está num momento diferente de relação minha com a emissora. Mas está gostoso, está bem. E como é que está indo essa temporada agora, ainda meio sem público, num certo sentido? Quer dizer, tem, mas não tanto, né? Portugal já teve a corrida, não teve público nenhum. Ao contrário do ano passado, que teve alguns ingressos vendidos. Esse ano foi mais restrito e público zero. Mônaco teve recentemente, com uma parcela da arquibancada sendo ocupada, acho que foram 25%, aproximadamente, da venda dos bilhetes. Então, vai dependendo de região para região. Está voltando um pouco, mas ainda a maioria sem público. Ainda a maioria mesmo acompanhando e vendo pelos veículos e pelas televisões e escutando a gente. E a disputa, em si, esse ano é grande? Está bem melhor, está muito melhor. E a tendência é melhorar ainda mais para o ano que vem. Para 2022, vai ter uma mudança muito grande no regulamento. E principalmente no lado econômico, para tentar diminuir a diferença daquelas que têm muito dinheiro para as equipes que têm menos dinheiro. Então, eles estão colocando um teto de gasto. Isso vai fazer com que as grandes equipes só possam gastar até um determinado valor. E isso vai dar um pouco mais de igualdade em termos de tecnologia. Já esse ano, algumas mudanças foram feitas e os resultados já estão aparecendo. Então, nós tivemos aí as corridas iniciais oscilando entre três, quatro equipes no pelotão da frente. O que já dá uma competitividade muito maior. O Hamilton, que é a grande sensação e que vinha ganhando tudo até o ano passado, já não é mais tão absoluto assim esse ano. Tanto é que não está liderando, nesse momento, o campeonato. Está cinco pontos atrás do Max Verstappen, que ganhou a corrida de Monaco. Então, o campeonato está mais brigado, está mais pegado, está mais disputado. Eu acho que está um pouco mais emocionante, sim. Rodinei, vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a momentos, está bem? Combinado. Luiz Estrada é o responsável pela operação do Itaú Private Bank em Portugal. É com ele que vamos conhecer um pouco mais do mundo do investimento no exterior. Olá, Luiz. Tudo bem? Tudo bem, Paulo? Estou tranquilo. Queria começar a nossa conversa aí sobre um tema que interessa muita gente que vem para o exterior, no caso de Portugal, que é o residente não habitual. O que é que essa condição determina? O residente não habitual, na verdade, ele é uma condição fiscal, Paulo. Ele difere um pouco da questão toda relativa a visto, residências, etc. No caso do residente não habitual em Portugal, foi uma política implementada para, de alguma forma, tentar atrair pessoas que tivessem interesse em residir em Portugal e que fossem pessoas com patrimônios interessantes e que pudessem vir residir em Portugal e, dessa forma, Portugal poderia tributá-los de uma forma um pouco mais benéfica para essas pessoas, tá, Paulo? Eu acho que a parte importante aqui é que ele não é só para estrangeiros, tá? Um português que ficou fora de Portugal e não contribuiu aqui em Portugal durante cinco anos, ele também está apto, tá? Quando ele vem e residir em Portugal novamente, tá bem? Vou dar um exemplo. Retimentos de trabalho aqui dentro de Portugal, eles têm uma alíquota beneficiada que é de 20%, tá bem, Paulo? Ao invés da tabela tradicional que pode chegar a 40%, 45%, tá bem? E, por outro lado, e aí eu acho que é o que é interessante aqui para os investidores que acabam vindo morar aqui em Portugal, é que para os seus ativos fora de Portugal, os investimentos que eles têm fora de Portugal, se Portugal tiver um acordo de tributação com esse país onde ele detém os investimentos, né? Ele tem, realmente, alguns benefícios muito interessantes, sendo que a maioria deles é uma isenção perante a tributação já aplicada nesses países, tá, Paulo? E o Brasil tem, né? E o Brasil tem, exatamente. E aí, por isso que, na verdade, a maioria dos brasileiros que vêm residir aqui, um dos interesses é essa questão do residente não habitual, entendeu? O Brasil tem um acordo de bitributação com Portugal, e aí, se esse investidor que está residente agora em Portugal tiver investimentos no Brasil, a tributação oferida no Brasil, tá, é retida na ponte, já é o bastante para o governo português, vamos dizer assim. No caso, vou dar exemplos, tá, Paulo, aqui. No caso de dividendos, é no Brasil. Hoje, a alíquota de dividendos no Brasil é zero, né? Então, um investidor que tem uma ação brasileira e recebe um dividendo, ele não tem uma taxação ali, dado que a alíquota no Brasil é zero. Aqui em Portugal, no momento que ele declarar esse rendimento aqui em Portugal, para ele também vai ser zero, tá, Paulo? Por conta desse acordo de bitributação. Não, ele deixa de ter necessidade de tributar aqui em Portugal. Isso serve para a grande maioria dos ativos, tá, de investimentos, quando a gente está falando entre Brasil e Portugal, tá, bem? E acho que um ponto importante é a questão das aposentadorias, né? Que as pessoas que vêm para Portugal e viram residentes no habitual, até o ano passado, eles eram tributados a zero aqui em Portugal, tá, Paulo? Mas por conta de uma discussão que houve durante um bom tempo com a União Europeia, com demais países, Portugal mudou essa alíquota e passou a ser 10%, tá? Então, a partir do início do ano passado, o aposentado que viesse morar aqui em Portugal, ele seria tributado em 10% aqui pelo fisco português, tá bem? Então, acho que essa é um pouco a dinâmica, Paulo. Tem vários pormenores, obviamente, em relação ao residente no habitual, mas a situação macro é um pouco essa, tá? E resumindo, quer dizer, para no caso dos aposentados, os que vierem depois dessa decisão, podem ainda se beneficiar da condição de residente não habitual? Sim, sem dúvida, podem se beneficiar. Se tiverem investimentos fora de Portugal, vão ter os mesmos benefícios, mas o valor de rendimento via aposentadoria, que antes era tributado a zero, agora é tributado a 10%. Mas para o restante todo, funciona igual, Paulo. Maravilha. Luiz, muito obrigado. Ficamos por aqui, a gente volta a conversar na próxima oportunidade, ok? Ok, obrigado, Paulo. Obrigado a você. Um abraço. Estamos de volta conversando com o Otinei Edson, voltando para viver em Portugal. O que é que você sente falta aqui das coisas do Brasil? A relação com os amigos no dia a dia, aquele improviso brasileiro que a gente tem na raiz, muito forte, de marcar no mesmo dia, na mesma hora, para ir se encontrar no restaurante, chega lá, tem aquela fila imensa, mas você espera um pouco, toma um choque, espera a sua vez de sentar na mesa, aqui é tudo mais programado, aqui é tudo mais antecipado, mais certinho. Eu sinto um pouco falta disso. Mas não tem lá grandes questões de emoção. A feijoadinha brasileira a gente sempre gosta, mas aqui tem alguns pontos que se suprem não com a mesma qualidade ou não com o mesmo jeitão brasileiro. Mas tem tudo já. Está muito globalizado tudo, né, Marco? Então, é mais um questão emocional mesmo, dos irmãos, da família, enfim. Claro. E o que é que você, vamos dizer assim, conquistou aqui que o Brasil não tem e que é a marca registrada, digamos, de viver aqui? Olha, essa relação, eu acho que aqui a relação é mais respeitosa, sabe? Acho que as pessoas são mais diretas, objetivas, e isso assusta um pouco a gente no momento de ah, estão sendo mal educados. Não são, não é a questão de educação, é uma questão de objetividade, né? Você vai na farmácia, você tem que tirar a senha, você vai no supermercado, dentro do supermercado, para os setores do supermercado, você sabe bem, você tem que tirar a senha. Então, existe um respeito um ao outro. Eu acho que isso aqui é uma conquista e uma questão que, de uma forma ou de outra, deixa o ser humano um pouco mais confiante no próximo. Ou seja, você se sente mais respeitado e, consequentemente, você respeita mais também. Entendi. Eu me lembro, uma rápida lembrança, a primeira vez que eu fui aqui comprar peixe no supermercado, tinha escrito lá uma placa assim, peixe amanhado e peixe não amanhado. E eu, você deve saber já, mas eu não sabia o que era uma coisa e outra. E entendi erradamente que amanhado era amanhecido. Falei, bom, eu quero não, eu quero peixe fresco. Aí peguei. Na minha vez, a senha do não amanhado, que por coincidência era menor a fila. E aí pedi ao atendente lá, falei, amigo, por favor, o senhor pode preparar esse peixe para eu levar? Eu falei, não, senhor. O senhor tem que pegar outra senha, porque esse aqui é o peixe amanhado, esse aqui é o não amanhado. E é tudo muito certinho, né? Exatamente. E a gente, às vezes, acha que, com o jeitinho brasileiro, dá a volta nisso, mas não dá, não. Não, não tem jeito. Tem que ser do jeito deles e eu acho que isso é bom. Claro. Aliás, esse é um problema dos brasileiros, né? Que muitos, e o chinês também sofre muito aqui, porque o chinês quer implantar a cultura dele no local que ele está. Entendi. Então, eles vivem em bandos, sabe? Eles vivem isoladamente num determinado local ou sítio, como eles falam aqui. Porque eles não conseguem entrar na cultura do país. Claro. E o brasileiro, às vezes, sofre um pouco com isso, quer trazer a cultura do Brasil para cá e sofre muito quando tenta fazer isso. Tem toda a razão. Você sempre fez rádio? Sempre fiz rádio, Marco, sempre. Desde os meus 15 anos de idade, sempre... Como é que você foi parar lá? Tem a ver com os seus irmãos que... Tem muito a ver com o Osmar, com o Osmar Santos, que puxou o pelotão. Nós somos quatro irmãos. Eu brinco que um deu certo na vida, que foi para a área financeira. Os outros três entraram nessa onda de rádio. Tem o Oscar, que está na rádio CBN Globo até hoje. É o locutor principal de futebol lá. O Osmar, que sofreu um acidente já em 94, mas, enfim, os mais antigos aí devem lembrar dele. Muito. E eu que estou na Bandeirantes já há 25 anos no grupo Bande de Rádio. E já passei por Rádio Globo, Rádio Record, Rádio Gazeta, Rádio Dourado. Então, eu trilho nesse caminho há muito tempo. Comecei lá no Paraná, quando eu morava lá no Paraná, em Cruzeiro do Oeste, como operador de som. Depois voltei para Marília e desenvolvi reportagens. Passei por Campinas e comecei a treinar locução, até caí na Rádio Globo por conta do meu irmão. E lá convivi bastante tempo com ele. E aí desgarrei, fui para esse segmento de automobilismo e estou aí até hoje. Entendi. Já anunciaram uma porção de vezes o fim da rádio, né? A rádio já ia morrer por causa da televisão, depois por causa da internet. Por isso, por aquilo, continua vivo, livre, leve e solto. Vai bem, porque o rádio, eu acho que ele é muito democrático. Eu acho que ele convive bem com todos os outros meios, né? Então, você pega a internet hoje, que é o ponto mais forte, o rádio está dentro da internet. E o rádio, se você observar, Marcon, ele te permite fazer outras coisas junto com ele. O jornal te obriga à exclusividade. A televisão te obriga à atenção 100%. O rádio, não. Você dirige ouvindo rádio, você, em casa, as pessoas cozinham ouvir do rádio. Você navega na internet com o rádio ligado na própria internet. Então, ele é muito democrático. Acho que ele tem essa sobrevivência. Mas hoje, eu já consigo enxergar um outro ponto muito decisivo na sequência do rádio, como ele é hoje, para a sua sobrevida. No Brasil, principalmente, que vive muito forte com o rádio e jornalismo. Mas as pessoas estão tentando fazer do rádio um formato diferente do que ele é, os diretores. E isso está fazendo com que o rádio ou mude de uma forma muito radical, para melhor, eu não consigo enxergar, ou aí sim vai ter uma sensibilidade mais forte dele se manter... Você fala no sentido de incorporar imagem, por exemplo? Exatamente. Eu acho que é forçar demais a questão, sabe? De obrigar o rádio a ser dentro... Uma televisão de pobre, né? É. Se aquilo for um complemento... Tá bom, vá lá. Mas está chegando num ponto em que a imagem, para quem está fazendo e não está percebendo, está ficando mais importante do que o áudio. Então, você está matando o seu produto principal, que é a imaginação, que é isso que o rádio é. Entendi. Última pergunta. Eu sei que não tem resposta, mas... Quer dizer, pelo menos eu penso que não tem uma resposta pronta, assim, que é o seguinte. Quem pensa em vir morar em Portugal? Qual é o seu conselho? Que reflita muito. Que realmente não fique só no sonho de que eu vou para uma vida melhor. Eu acho que não só para Portugal, mas para qualquer lugar, ou mudança dentro do próprio Brasil, as pessoas precisam olhar para dentro. Se conseguir se enxergar por dentro e se sentir bem, consequentemente vai se sentir bem em qualquer lugar do planeta. Agora, para vir para Portugal, eu acho que precisa, ou para qualquer outra região, fazer um planejamento econômico muito forte. Se você tiver a economia, ou seja, você vive bem com dinheiro em qualquer lugar do mundo, mas desde que tenha o dinheiro. E se você tiver essa oportunidade de querer conhecer, ter novas experiências, e esse problema econômico teu está resolvido, eu acho que vale a pena. Agora, vir para cá para construir economicamente a sua vida também, eu acho que isso tem que ser muito estudado, isso tem que ser muito responsável, e tem que ter já um negócio definido que vai ser feito, em que condições e planejado, para não correr risco de se decepcionar. Afinal de contas, a rede de proteção é menor aqui, porque a gente não tem os amigos, a família, a intimidade com o meio. É, você fica mais isolado, você depende mais de você mesmo. Então, você tem que estar melhor com você mesmo, para você até proteger os poucos que estão ao seu lado. Tá certo. Odinei, muito obrigado pela sua entrevista, um grande abraço e até a próxima. Um prazer imenso falar contigo, Marcon. Sabe que eu sou admirador do seu trabalho há muitos anos, e realmente está aqui um dos seus fãs. Um abraço e obrigado por esse convite. Que bom. Muito obrigado. Um grande abraço. Abração. Quem deixou a escola faz tempo, é o meu caso, por exemplo, pode ter na lembrança algumas referências sobre uma escola náutica que o infante Dom Henrique teria mandado construir em Sagres, no Algarve, ao sul de Portugal, por volta de 1443. Na internet, esse mar perigoso, cheio de sereias míticas, ainda é possível encontrar textos que admitem a existência da tal escola e dão até detalhes. Mas ela nunca existiu. Estive lá quando ainda imaginava encontrar pelo menos ruínas da tal escola. Sagres é uma ponta formada por falésias altas que avança sobre o mar. Péssimo lugar para ancorar qualquer barco, embora seja um ponto interessante em termos defensivos. Não foi à toa que fizeram ali uma fortaleza onde Dom Henrique morreu. Todo o resto em volta é um deserto. Dom Henrique, apelidado de um navegador, só se aventurou no mar uma única vez e, mesmo assim, limitou-se a cruzar o Estreito de Gibraltar para conquistar Alcácer Seger, um vilarejo ao norte de Marrocos, porto de piratas e pescadores. O infante mandou mesmo construir uma vila no Algarve, mas foi em Lagos. Este, sim, um bom porto. Foi ali que surgiu a primeira caravela, em 1441. Tinha cerca de 22 metros de comprimento por oito de largura. Um barco feito para navegar em alto mar, mais seguro, mais rápido, mais ágil e mais estável que os anteriores. Tinha dois ou três mastros com velas latinas que permitiam navegar praticamente contra o vento. A cada ano, Dom Henrique ordenou que as caravelas fossem cada vez mais longe, apesar do medo dos marinheiros ante o desconhecido oceano. Para o historiador Luciano Pereira, os bancos da Escola de Sagres foram as pranchas das caravelas. Se calhar fica por aqui. A gente volta noutra oportunidade. Até lá, marinheiros! Este podcast tem o apoio do Itaú Private Bank Internacional, que está presente em Miami, Zurique e agora também em Lisboa. Se calhar é uma série de podcasts sobre brasileiros em Portugal. Criação e apresentação Paulo Marcum. Trilha sonora e mixagem Samy Tarik. Produção Palavra Objetiva.